A situação começou no posto da Polícia Rodoviária Estadual, no bairro Água Branca. Os policiais deram ordem de parada a um carro e o motorista não obedeceu e saiu em fuga. A imagem da câmera instalada no trevo de acesso ao município mostra o momento em que o carro passa em alta velocidade com o porta-malas aberto. Da rodovia, o motorista seguiu até o centro de Francisco Beltrão, acompanhado por policiais militares. Ele só parou após se envolver em um acidente de trânsito. A Ford Edge bateu nesse carro da prefeitura de Santa Isabel do Oeste, que estava estacionado, e nessa placa de trânsito. Neste momento, os policiais conseguiram abordar o motorista. Ele se negou também a sair do veículo, a equipe policial teve que retirá-lo à força dentro do carro. E naquele momento ele não colaborava com a equipe policial. De acordo com a polícia militar, o homem estava bastante alterado e demonstrava sinais de uso de entorpecente e álcool. Interrogado, ele admitiu ter usado crack, maconha e álcool. Então foi feito o termo de constatação para ele, porque ele não tinha condições nenhuma de fazer o bafômetro. Ele não conseguia se localizar no mundo que ele estava. Ele estava bastante alterado. Daqui da avenida Júlio Assis Cavalheiro, o motorista foi conduzido para a sede do 21º Batalhão de Polícia Militar, para a confecção do boletim de ocorrências. Ele foi autuado por dirigir sobre influência de substância psicoativa, direção perigosa e desobediência. Essa situação hoje de manhã acabou, vamos dizer, da melhor maneira possível, que é com o autor preso, danos mínimos, apenas ao veículo dele, uma placa e nenhuma vítima no local. Mas esse tipo de situação, onde o veículo acaba dando fuga da polícia, gera um certo constrangimento e um risco grande à vida, porque se o cara não para, ele pode vir a acarretar num acidente, onde ele atravessa um pedestre ou bate num outro veículo, acaba causando uma outra colisão e dando prejuízo ou financeiro à saúde, à integridade física de alguém.